Fala pessoal, mais um vídeo silenciando da IPK na área. Galera, hoje sem enrolação, vamos lá buscar o Gol. Seguinte galera, o Gol, né, pra quem tá chegando agora, a gente tem um Gol, a gente tá fazendo personalização nele toda. Assumo, confesso, que já estamos em sete meses mais ou menos sem o carro completo, no caso, às vezes eu mostro pra vocês aí o carro pintando, fazendo alguma coisa. Depois eu vou ficar direitinho na história do que aconteceu com ele, porque ele tá sete meses longe, né, enfim, nós vamos pegar ele hoje. O que acontece galera, qual é a nossa dificuldade de pegar? Ele já terminou de pintar já tem três semanas, não poliu ainda, né, o rapaz me orientou a pegar ele agora, colocar os acessórios nele, colocar o motor, né, a parte do motor, porque tem uma parte que ficou lá, tem uma parte que não ficou. Depois que fizer praticamente tudo assim, levar pra ele, ele vai dar aquele polimentozão top, vai também fazer o escapamento, vai polir o escapamento, vai ficar top. Então galera, hoje o que eu vou fazer? Aproveitar o seguinte, hoje aqui ó, eu sempre sou o primeiro a chegar, porque eu gosto de chegar cedo, sou aproximadamente agora seis e pouca da manhã, sete horas. É o seguinte, olha só, já mostrei aqui pra vocês, isso aqui tudo, tudo galera, é do Gol. Então o que acontece? Vai chegando, eu vou testando e vou largando ali, largando no sentido figurado, né. Então é o seguinte, vou colocar tudo aqui na bancada, né, pra poder organizar as coisas, não vou conseguir, né, hoje vai ser o vídeo, vai ser sobre mostrar as peças que vai entrar e pegar no carro. Porque a gente vai ter que empurrar, galera, o carro não tá longe, se eu pegar daqui ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ali ó, tem uma ruazinha ali, o carro tá ali, tipo 350 metros de distância, 400 metros. Só que não tá ligando, porque as peças dele tão desmontadas do motor. Então, vamos arrumar a galera, né, pelo menos as três cabeças aí, um vai dirigindo, o outro tá empurrando. Vamos vir empurrar na contramão, não tem jeito, né, só um pedacinho, depois daqui é mão. Então vamos empurrar ele, fazer pra capa loja, vamos começar a montar ele devagar, precisa fazer o escote todo. Então é isso aí, então vem acompanhando, o vídeo vai ficar top, tamo junto até daqui a pouco, valeu. Aí pessoal, seguinte ó, tá chovendo, o menino já tô na frente aqui, a galera, todo mundo é apressada. O cara acabou de ligar pra gente, pediu pra poder vir buscar o carro, então a gente tá levando o carregador. E também, a gente tá levando algumas chaves, pra poder ver como a gente não vai poder ligar. Tô mostrando aí, o percurso, é o seguinte ó, tá vendo? Ali a loja, já entramos aqui no posto, eles tão ali na frente, olha lá eles lá, ali a galera ali ó. Tô logo ali na frente, ó, tá aquela van branca ali, agora chegando aqui, vamos dar uma... Vamos botar só a suspensão pra subir, não pode ligar o carro, vamos botar a suspensão pra subir, e vamos vir empurrando mesmo aqui na contramão, e levar lá pra loja. Galera, outra coisa hein, confesso também pra vocês, que eu nem vi o carro ainda. Como é que ele tá, pintado e tudo mais, entendeu? Vou ver exatamente agora. Então galera, é o seguinte ó, então a gente vai levar o carro assim mesmo, ó. Caputo aqui, ó, para-choquezão. É top galera. Aí agora, estamos enxergando pneu, aí não tem nada, ó, aí. Doideira, a gente ia botar pra... Ó, fiz tudo, ó. Show de bola galera, ó o luxo. Acertou a frente, aí agora a gente vai levar lá pra loja, vou selecionar as peças, vou colocar as peças do carro numa caixa, e a outra a gente vai começar a fazer toda a parte elétrica aí. Olha como ficou esticadinho. Tá top, dá falta polir né galera. Então a gente vai polir ainda, fazer as coisas. Polir o escapamento, mas aí tá top. Renascendo. Isso aí. Aí galera, o seguinte ó, achei que tá até suado. Então já trouxemos aqui ó, o para-choque. Eu vou arrumar outro lugar né, é só por enquanto a gente vai botar o para-choque. Vou botar no cavalete que tá aqui, nem sei onde tá. Vou botar ele em cima do cavalete. Vou colocar uma lona pra tampar, mas dá falta ainda, como eu falei, dá falta ainda polir. Mas como eu, junto com o que a gente falou né, que era o quê? Porque como a gente vai botar muita peça no carro, pode ser que dê um arranhão, alguma coisa assim. Então poderia fazer o acabamento final e pintar, mas ficou muito top né. Agora vou descer, a gente veio pertinho, como eu falei, 350 metros, que é um trimestre, mas a gente veio empurrando. Enchemos o pneu, mas cansou hein. Aqui ó, de volta galera, graças a Deus. O carro tá aí ó, tudo pintado. Tá mais sujo do que outra coisa né, mas aí, ficou top. Aí no caso ó, ele tem ainda pra polir né, polimentozão todo. Mas ficou show galera, agora o carro tá zero de novo. Aí tá tudo nele aqui ó, olha lá. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar a tirar as peças do carro. Vou botar o que que a gente vai usar agora, e o que que é do motor. Vou deixar guardado tudo, parafuso tudo, pra poder não ter problema. E aí a gente vai vindo, poder começar a fazer o chicote, começar a fazer as coisas do carro né. Então isso aí galera, vai ficar top demais. Então galera, é o seguinte ó, vamos começar a tirar tudo do carro. Não sei nem por onde começar. Então vou começar a separar, vou botar tudo ali do lado da loja ali. Vou separar o que é acessório, e vou separar o que é peça de carro. Pra quê? Pra gente começar a fazer isso aqui galera ó. Deixando essa atenção, viu, que preste, que não preste. Vou botar conduíte bonitinho. E vou colocar também manta. Vou botar igual essa daqui ó, tá vendo? Vou botar nas laterais, vou botar em tudo pra preencher ó. Painel, nas portas, colocar em tudo. Já foi colocado no chão, você pode ver lá, olha lá. Eu vou mostrar melhor, tá vendo? Então a gente vai fazer isso, vamos tirar tudo aqui. Vamos fazer limpeza, né? E começar a colocar as mantas então. Então é isso aí ó, então vamos começar. Aí pessoal, já demos uma... Aqui eu vou tirar também ó, olha como tá sujo. Vou tirar essa peça daqui também, essa aqui que a gente vai carpetar tudo né. Tirar aqui também, olha lá. Ó, esse aqui foi o que saiu agora. Mas olha o que tem ainda. Tem bastante coisa. Bastante também não, tá vendo? Aqui mais algumas coisinhas. Vou botar aqui ó, manta. Olha lá, vou mostrar pra vocês ó. Eu já tinha um pedacinho de manta já, aqui. Tá vendo? Aqui é um pedaço, tem outro. Esse aqui é novinho. Só acredito que dê né. Se não der, esse aqui é pequeno. Eu... Depois que eu vou comprar o maior. Mas é isso ó, então... Já tirou? Então isso aqui tudo galera ó. Muita coisa vai entrar, muita coisa não vai né. A gente vai limpar tudo, pintar né. Tudo tem que pintar. As portas estão ali ó. Aqui acabou quebrando o aerofólio. Aí, acabou quebrando. Mas eu vou tentar juntar as peças pra poder ver se a gente consegue fazer na... Só o molde eu vou fazer na fibra. Vamos ver. Esse pedacinho aqui ó, me serve. Acho que só. Isso aqui é o som do carro. Então é isso aí ó. Então eu vou botar ali também. Estamos terminando pra gente botar já a manta logo. E vou botar isso aqui tudo lá em cima. Isso aqui tudo vai lá pra cima. Deixa a guardadinha lá, junto com as outras peças do carro que estão lá. Pra gente poder começar. Dá cara no golzinho. Golzinho vai ficar top. Aí galera, é o seguinte ó. Então nós já estamos colocando aqui já a manta. Estamos fazendo a manta. Ó, já botamos ali. Botamos desse lado também. Agora falta terminar aqui. Onde puder colocar, ó. Estamos fazendo. Estamos indo. Ó, acabou terminando a parte da manta. Então aqui ó. Colocamos em tudo. Tá vendo? Aí. Ficou top. Botamos ali em cima ali. Acabou, tá galera? Então tipo assim, a gente botou em tudo. Tudo, tudo, tudo. Né? Aí ficou só faltando o que eu tô querendo colocar lá. Né? Mais um pouquinho ali. Tá vendo? Na mala. E é isso aí ó. Só que acabou. Tá sujo né galera o carro. Foi isso aí ó. Então acabamos. Então no caso. Vou colocar. Vou ver se eu compro depois. Próximo vídeo. Também vai ficar um vídeo muito longo. Então no caso botamos a manta. Já limpamos todo o carro por dentro. Limpamos no sentido. Tirar todas as peças. Então o primeiro passo a gente deu. Então os próximos vídeos aí. Eu vou vindo. É. Fazendo limpeza toda nos fios. Então a gente vai tirar tudo que não serve. Vamos fazer tudo com o doit bonitinho. Passar ali. Vamos começar agora a desenhar. Pra saber. O que que nós vamos fazer. Por que? Vai entrar. Vou querer botar a bateria ali. Antes de botar o painel né. Então é isso aí galera. Espero ter encontrado mais um vídeo aí top pra vocês. Deixa o seu like e ativa o sininho. Ajuda a gente a gostar do canal né. A lpk tá crescendo demais. A lpk só agradece. Então até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.